Repórter primóvel Adílio Rato Júnior na esquina da rua João Brandão com Rua São Paulo e também José Antônio Pires. Essa rua José Antônio Pires é que sai atrás da rodoviária estadual de Camacuã. Bom, o que está acontecendo aqui depois de nove meses de obras paradas? Nós vemos a movimentação de muitos caminhões e maquinários da prefeitura, pois este trecho de acesso aqui vai sair do papel. Pessoal, para entender um pouquinho, os ônibus da rodoviária estadual vão passar por aqui. Quem chega de Porto Alegre, um exemplo, e pegar a José Loureiro da Silva vai chegar na rotatória do antigo Costelão, descer a João Brandão e pegar aqui a José Antônio Pires em direção a rodoviária estadual de Camacuã. Os trabalhos são intensos durante esta semana e eu vou mostrar para vocês aqui que a compactação do solo está sendo feita, o rebaixamento da rua também está sendo feito e as obras de contenção de águas, de encanamento. Este aqui era o cano antigo. Olha só como estava totalmente entupido. Olhando para aquele ali que está sem praticamente nada de sujeira, este aqui totalmente entupido. Não teria como passar água. E agora está sendo colocado aí uma galeria e canos de maior porte, como nós estamos mostrando aqui para você. A rua foi rebaixada, está sendo colocado os encanamentos. Aqui estão os canos de maior vazão de água que vão ser colocados neste local. E aqui é uma galeria que vai ser totalmente reconstruída para a captação de água do local. E logo aqui à frente nós já vemos os equipamentos, o maquinário da Prefeitura de Camacuã e também caminhões da Prefeitura recolhendo estes materiais a qual nós estamos mostrando em imagens para você. Foi feito um concretamento também de colocação de canos neste local e a movimentação aí de maquinários da Prefeitura de Camacuã está sendo bastante intensa aqui neste local. É o repórter Adílio Rato Júnior, repórter primóvido Clique Camacuã, mostrando a movimentação de equipamentos e também o alargamento das ruas e agora a gente pode ter certeza de que este local dentro de algum tempo terá já o acesso liberado para toda a comunidade aqui que precisa usar da rua João Brandão, saída do bairro São José e entrada aqui do bairro Olaria pela José Antônio Pires. Repórter primóvido Adílio Rato Júnior para o Clique Camacuã. Obrigado. Obrigado. Obrigado.